Música Preocupado com atrasos na recarga do cartão cidadão e também em relação ao aplicativo do transporte público, o vereador Fernando Dini apresentou um requerimento para pedir informações ao executivo. E é sobre isso que eu vou conversar com ele agora. Vereador, como é que chegaram essas informações e o que é que está acontecendo efetivamente? Na verdade, centenas de pessoas procuraram o nosso mandato dizendo que existe uma falha muito grande no aplicativo CitaMob, que é utilizado pela Urbis, e também sobre a recarga do cartão cidadão. Ou seja, existe um delay muito grande. As pessoas colocam o crédito agora no cartão cidadão e aí demora um, dois dias para esse crédito aparecer. E as pessoas ficam sem poder utilizar esse cartão. Então, o que nós estamos questionando da Urbis é que o porquê desse problema ainda não ser solucionado, haja vista que são meses que as pessoas já estão reclamando, e o aplicativo CitaMob, por que ele não está funcionando de acordo com o que foi apresentado a nós aqui nesta Casa de Leis? O que nós precisamos é dar condições para que esses trabalhadores, eles se tornem mais ágeis o pagamento na hora que eles precisam do transporte público. Ou seja, que além de consertar essas problemáticas que existem, tanto no aplicativo quanto no cartão cidadão, também se coloque à disposição da população, principalmente daqueles que utilizam o transporte público, o pagamento de cartão débito ou crédito. Que as pessoas que tenham o seu cartãozinho de débito ou de crédito, que elas possam fazer também esse pagamento na hora que for utilizar. Então, nós precisamos dar agilidade e dar condições para que essas pessoas possam, cada vez mais, utilizar melhor o transporte público em Sorocaba. Que providências o senhor espera, então, que o Executivo faça, assim, que resolva essa situação o mais rápido possível? Sem a menor dúvida, nós precisamos imediatamente dar condições da utilização do transporte público para essas pessoas e também aplicar o cartão débito e crédito para que eles possam fazer o pagamento no ato da utilização do transporte. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Karina Roco, para o Câmara Informa. Karina Roco, para o Câmara Informa.